O Sistema Nacional de Empregos da Paraíba, o CinePB, está com 138 novas oportunidades de empregos abertas para a região metropolitana de João Pessoa. O maior número de ofertas estão nas funções de operador de caixa, com experiência, e vendedor pra cista, de serviço porta a porta, com 10 vagas disponíveis para cada cargo. Confira outras vagas. 5 vagas para auxiliar técnico de refrigeração, 6 para encarregado de construção civil, 5 para instalador de isolantes térmicos e 8 para técnico de refrigeração. Todas as vagas exigem experiência. Os interessados devem procurar a unidade do Cine Estadual, que é localizada na rua Almeida Barreto, 520, aqui no Centro João Pessoa. O candidato deve apresentar documentos pessoais como RG, CPF, currículo e carteira de trabalho. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3218-6600.